Opa, e aí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E dessa vez, pessoal, eu tô aqui pra fazer uma promoção muito boa, cara Que eu tinha que falar pra vocês É um jogo de PS4, IPS VR, Star Wars Squadrons Perdão se eu estiver falando errado Mas é um jogo que vocês estão vendo É um jogo de Star Wars, tá? De nave, em primeira pessoa Eu ainda não joguei, infelizmente Porém, o jogo vai ser bastante legal e bonito, cara E, mano, o preço tá excelente Porque de R$199, foi pra R$9,95, cara É uma promoção ótima Então, se você é fã de Star Wars, tá aí uma promoção muito boa pra esse jogo Eu, infelizmente, não vou comprar porque eu não tenho dinheiro, né Gastei meu dinheiro todo com Naruto Storm Connections, né E, mano, é engraçado, só porque eu gastei todo meu dinheiro nesse jogo Porque tava dando bastante visualização, né No Naruto Storm 4, eu pensei, pô, vou comprar na pré-venda, no Naruto Storm Connections Porque vai dar muita visualização também Não sabe exatamente como planejado Não tá dando tanta visualização como o esperado Mas beleza, um dia a gente chega lá, né E, mano, só porque eu gastei todo meu dinheiro Trouxe 100 jogos que eu queria entrar em promoção de uma vez só Inclusive esse aqui Mas é isso, pessoal É um vídeo bem rapidinho Só pra estar avisando pra vocês Essa promoção muito boa Sempre que eu vejo um jogo interessante Que eu vejo que a promoção dele tá boa O preço tá bom Eu vou estar aqui avisando pra vocês, tá Esse preço vai somente até o dia 28 do 11, tá Então aproveita aí o contratempo E é isso Se vocês tiverem gostado do vídeo Por favor, deixa o like Se inscreve no canal se você não é inscrito E é isso aí Fui E é isso aí